E aí, boa noite, minha gente, no Ar, altas horas, olha essa plateia de hoje aqui, olha essa plateia de hoje, programa especialíssimo hoje, com essa orquestra tão bacana, e com essas pessoas tão populares há tanto tempo. Minha gente, o casal do Brasil, o Jânio Herondi. E vocês se conhecem há quanto tempo? Nossa, há muito tempo, nós vamos fazer agora 52 anos. Não esquece, não, lembra? Não, 53. 53 anos. É, em 1970 a gente ficou junto. Mas vocês ficaram juntos em função da música? Não, a gente primeiro juntou, né? Juntou, juntou. E a gente juntou. Porque eu era desquitada, não podia casar com ele, né? Depois eu me divorciei e continuei não podendo casar com ele. Aí continuou junto. Entendeu? Porque a gente achou que não valia a pena, a casa estava dando certo, né? Estava dando certo, aí ficamos juntos. Aí foi em 1970, mas a gente, eu cantava nos Três Moraes ainda, com os meus irmãos. E eu acompanho a ela nos Três Moraes. Não, mas ele fazia o beiro. Fazia isso mesmo. Ele cantava. Fazia som, tudo para eles. Ah, sensacional. Essa dupla apareceu, existiam outras duplas fora do Brasil, não é? Que cantavam bem. Aqui no Brasil a gente teve Cascatinha e Inhana, tinha muitos casais e duplas maravilhosas. Vocês se completaram e se completam incrivelmente na música. Muito obrigada. E sabe que a ideia foi do Magno Salerno, né? O Ailton tinha aquela coisa de, ah, e o seu marido canta, traz ele aí que eu quero que você cante com ele. A gente começou a cantar as músicas americanas, né? Que a gente cantava em baile também. E aí veio a gravadora nos fazer o convite através do Magno Salerno. Mas a dupla nasceu pelo Ailton Rodrigues e o Magno Salerno. Aí fizeram, a gente gravou a primeira música, depois gravamos um LP. E depois que veio o Não Se Vá, que é a música que está há 48 anos já, gente. Ah, eu quero ouvir. Quem quer ouvir, por favor? Por favor. Você já cantou comigo, inclusive. Já, já cantei, porque é fácil. A parte do Herói. A parte masculina é só não se vá, não se vá, não se vá. E ela trabalha, trabalha e você descansa. Não se vá, não se vá. Ela vai, não se vá. Depois ele canta um pouquinho. Vamos todo mundo cantar junto. Todos, à vontade. Apesar de que está lindo o arranjo, hein? Tem que ouvir esse arranjo aqui. Olha que lindo. Não se vá. Eu já não posso suportar, essa minha vida de amargura. Não se vá. Estou partindo porque sei que você já não mais me ama. Não se vá. Não se vá. O seu ciúme é o culpado desta minha desventura. Não se vá. O nosso amor não é mais o mesmo. É melhor vai embora. É melhor vai embora. Não se vá. Não me abandone, por favor. Pois tem você no meu corpo. É o ciúme que está nos separando ponto a ponto. Não se vá. Me dê uma chance outra vez. Daqui pra frente tudo vai mudar. Me dê a mão com muito amor. E nova vida vamos conversar. Todo mundo pode aí, cara. Tá tão bonito. Não se vá. Eu já não posso suportar, essa minha vida de amargura. Não se vá. Eu já não posso suportar, essa minha vida de amargura. Não se vá. Estou partindo porque sei que você já não mais me ama. Não se vá. O seu ciúme é o culpado desta minha desventura. Não se vá. O nosso amor não é mais o mesmo. É melhor que eu vá embora. Não se vá. Não se vá. Não me abandone, por favor. Não se vá. Não me abandone, por favor. Não se vá. Não me abandone, por favor. Não se vá. 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 Eu ainda não preciso. Trabalhar, trabalhar Muito lindo, Jânio Erundi! Aplausos aí, minha gente! Obrigada, Sérgio. Que lindo, que lindo. Obrigada, queridos. Estava lindo? Muito obrigada. Obrigada, Sérgio. Que demais. Obrigada, Sérgio.